Olá galerinha aqui quem que fala é o Marcelo Estamos aqui para mais vídeos de GTA Estamos aqui de volta no GTA E hoje eu estou querendo Espera ai deixa eu pegar uma desse cara aqui É... Desculpa É... Hoje eu queria vir aqui nessa base aqui ó Espera ai Aqui Espera ai Eu vou invadir a base Do exército Do exército Vou invadir lá com Um bug que eu aprendi Que eu vi Marquei lá Sem sair do carro né Pronto Pronto agora é só pegar uma moto Pegar uma moto aqui Porque um bug precisa de moto Que é do motoqueiro lá Que está usando Cadê? Não Não É por aqui É por aqui Eu não estou achando Aqui Gente Gente se você tiver o GTA sonando dentro ó Vem aqui nessa base Ai você vem aqui Nesse negocinho aqui Estacionar a moto aqui Estacionar a moto aqui E... Pronto Agora vamos explorar aqui A base que tem alienígena Aqui tem alienígena A utilização do free spy Aqui não Aqui entrava, aqui saia Peraí Deixa eu vir aqui E for direto aqui Ô louco Será que era aqui que Ele botava o alienígena Pra estudar o alienígena? Peraí Quê? Tem um pé de cabra ali Ali é um pé de cabra, né? Peraí, deixa eu ver Tem como entrar não, né? Que merda Não dá pra correr, meu personagem não quer correr Peraí, deixa eu botar ele sem arma Ele não corre Olha, tem colete Melhor pra mim Eu lembro desse lugar Onde a gente faz uma missão pra pegar uma jetpack Será que lá embaixo tem um jetpack? Tem nada aqui Uma luz Outra luz Outra luz Outra luz Uma porta que tá fechada Tem um jetpack Tem um jetpack Tem Peraí Peraí Eu vou lá A gente já viu a base, né? Pra vocês, gente Nem o bu... O quê? O jogo bugou Eu tô debaixo d'água Peraí O jogo bugou? Tô na porta Eu tô debaixo d'água em pé Ai O jogo bugou Não, peraí Deixa eu chamar a polícia Pra ver se elas vêm aqui embaixo Não veio Por quê? Não veio a polícia Vem a polícia Peraí, vai Deixa eu botar um veículo Não Ah não Ah não Não vai dizer que o veículo pega aqui embaixo O quê? É tudo de graça Vou pegar um carro Ah não Não vai pegar, né? Ah, o carro tá pegando debaixo d'água Que? Que jogo bugado Gente, esse foi o vídeo Ensinei aí A vocês Vá de a base, né? E também teve esse bug no final do vídeo Valeu e fui!